Olá meus amigos que assistem os vídeos de Chico Web, muitíssimo obrigado Obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente, ajudando a fazer esse trabalho Obrigado mesmo, desde já convidando a você para compartilhar nossos vídeos Se você não é inscrito no canal, que se inscreva Estou chegando aqui na casa da nossa amiga Nara Nossa amiga Nara, na região do Oitaga dos Negros Aqui a casinha dela, correu ali um menino Ela coloca aqui a cadeira na porta Porque fica entrando os animais dentro da casa A casa dela, como ela já falou, é aberta aqui do lado Esse polco entra por aqui A casa dela já está Pois é, vocês meus amigos, estou chegando aqui na casa da nossa amiga Nara Tudo bem Nara? Tudo bem Bom dia, boa tarde Bom dia A Nara disse que estava varrendo o terreiro e aparando água Varrendo o terreiro e aparando água Que ela tem aqui a dificuldade com água, né? Essa água não é todo dia que tem água, né? É não, não é todo dia não Aí tem que ir guardando Tem que ir guardando a água E você guarda ninguém nos baldes, não tem caixa? Na cisterna Na cisterna, na caixa da mãe, porque na cisterna era para chegar e ainda não chegou ainda Mas vocês estão esperando... Fizemos o cadastro, né? Fizeram o cadastro na cisterna, né? Fizeram o cadastro para receber uma cisterna, né? É todo mundo por aqui que fizeram ou não? Porque a metade já fizeram e já ganharam Aí nós fizemos agora Mas disse que quem tem casa de palha não ganha ou não falaram isso para você? Falaram, é porque eu fiz para botar na casa do meu avô Ah... Vai ficar para nós dois Vai ficar para vocês duas, ah, tá certo Bora entrar Vamos entrar Vamos entrar Entrar Sentar, né? Como é que está? Já está fazendo a comida? Já Já fez a comida? Já Eita A Nara, vamos aqui para a cozinha da Nara Eita, que coisa Como é que está os porcos aí? Tem lá... Tem... Está tentando ainda Está tentando bastante, né? E as meninas, sarou do problema delas? Estão melhores Estão melhores Estão melhores, né? Porque é... Eu estou passando a pomada direto É um sabonete Até eu fiquei preocupada Achando que... Por causa do que falaram Que eram os bichos, né? Os animais dentro da sua casa, né? Mas ainda bem que foi resolvido E aqui ela estava limpando o quintal para ali, ó Tudo limpo Muito bonito, viu? Limpeza Limpeza bonita E ali continua na aparação da água, né? Naquele balde lá É, que minha irmã está lavando roupa Sua irmã está lavando roupa, né? Ah, muito bem Cadê sua mãe? Já tem aparecido sua mãe? Ainda não Não, é para ela chegar sexta-feira Sexta-feira É para ela chegar É Que bom Que vai dar tudo certo É a avó da Nária Que ela não sabe quantos anos tem, né? Não sabe não Você não sabe quantos anos tem, né? Você não sabe quantos anos tem, né? Nem Sabe não, né? Eita Não teve a oportunidade de estudar Não teve a oportunidade de... Tem nada Só mesmo de trabalhar e criar os filhos, né? Essa foi a oportunidade que as pessoas têm na... Mas isso mesmo, isso é a vida, né? É Pois muito bem Pois eu quero entregar presente para você que mandaram, viu? Agradeço muito essas pessoas que mandaram Agradeço muito, né? Presente para a Nária, viu? A Nária recebe presente e fica muito feliz, né, Nária? Fico Saber que nesse mundo tem tanta gente boa As pessoas que não conhecem a gente pessoalmente Mas estão sempre acreditando nas nossas histórias, viu? Verdade Que nem nós só gravamos a nossa realidade Pois é, isso aí Já estou com um presente aqui para a Nária A Nária já está olhando aqui O que que é Eita Será o que? Você imagina o que tem aqui dentro dessa caixa? Um fogão? Será? Pela zoada, né? Pela zoada Você falou que estava com fogão com problema, né? E... Diz que acendia o fogão Acendi o fogão, aí o fogo saia atrás Saia atrás, né? Apesar de ligar de gelo O nosso amigo, o seu Kiko, de Santa Catarina Viu o vídeo, né? E... E disse, Kiko, eu quero ajudar a Nária Ajudar a Nária Quero dar um fogão para ela, entendeu? Então, com certeza que é um fogão mesmo Que a nossa Nária A nossa amiga Nária já falou E vamos tirar aqui Para tirar isso aqui Eu aprendi uma forma que Lá... Deita ele para lá Deita o fogão Isso Isso Para deitar É, para deitar todinho Isso Aprendi com o nosso amigo Deuzinho Móveis Elétricos Aí você vai tirar aqui, ó Deuzinho Móveis Elétricos Tá, senta aí Eita, certo Agora Vou parar de perder Com o Kiko aqui Isso Agora sai deitar ele para cá Você pode arrumar um pouquinho Até para lá Isso Um lindo fogão, viu? Um lindo fogão É... Fiquei muito feliz Está feliz? Estou A Lara é muito feliz com o presente Pois esse presente Vem lá do nosso amigo Seu Kiko de Santa Catarina Mandou para você um lindo fogão Que ele viu lá você Ai Maria, um fogão desse incendial No meio de tanta palha Já pensou? Por isso que eu nem ligava mais Você não ligava mais? Não, com medo Mas você tem bujão? Tenho É porque está ali na casa da minha mãe Até o nosso amigo seu Kiko Ele perguntou Chico, será que ela tem bujão? Eu acho que deve ter Porque ela não me falou Só falou do fogão Então se ela liga Porque tem o bujão Tem Agradece Porque ainda tinha um restante de gás Mas aí eu levei para lá Ah, você levou lá para a casa da sua avó Da casa da minha mãe ali Ah, para a casa da sua mãe, né? Sua mãe não está em casa Mas está ligada lá Agora você vai pegar para cá de volta, né? É Para ficar mais fácil de você fazer o... Vai pegar alguma coisa para as meninas de noite De noite, exatamente Aliás, menina Aqui está o nosso amigo seu Kiko Muitíssimo obrigado E tem mais presente, viu? Ele também mandou mais presente para você, viu? Vamos ver aqui Pega essa sacola com tudo aí Tem vários presentes aí dentro Você já tirando Eu estou gravando aí para me tirar Presente do nosso amigo seu Kiko de Santa Catarina Muitíssimo obrigado, meu amigo Obrigado por você acreditar nas nossas histórias Só gravamos a nossa realidade Toalha Toalha São três toalhas, né? É Você pode até abrir um pouco delas São três Três toalhas de banho, né? São três toalhas de banho Uma para cada uma, né? Você tem duas filhas, né? As nossas amigas que chegaram agora no canal A Nara é mãe solteira Contém duas crianças A menor tem quantos anos? Tem um ano e três meses Um ano e três meses E a maior? Vai fazer quatro anos Quatro anos de idade Ou então você já tirando aqui Tem mais presente aqui, viu? É até o nome Tem o nome Toalha de rosto, né? São quatro toalhas Quatro toalhas de rosto Para vocês E suas crianças, né? Tem mais presente Cachorros começaram a latir para ali São lindos São lindos Muito bonito, né? Uhum Os panos de prato Pois está entregue, está dado o recado O recado do nosso amigo seu Kiko de Santa Catarina, né? Agradeço demais Queria ter me dado esses presentes Porque eu nunca nem consegui mesmo Fecho o fogão Nunca nem consegui comprar o logo Porque demora bastante Demora bastante, né? Para comprar um fogão desse, né? E os nossos amigos veem lá O tamanho da sua necessidade E... Manda um fogão desse para você Um presentaço desse aí A gente agradece muito E o nosso amigo seu Kiko Muito obrigado por você Acreditar nas nossas histórias Que a gente nem que a gente fala A gente é muito grato, viu? Por ter essas pessoas aqui Junto com a gente, né? A única coisa que a gente pode desejar Para essas pessoas É que Deus dê saúde E paz, né? Na vida dessas pessoas, né? É a única forma que nós Podemos retribuir Que Deus dê em dobro, né? É Pois é isso aí A gente vai encerrar aqui Mais um vídeo com a Nara Muito obrigado A você que nos assiste Tem bastante zoada aí Para todo lado, né? É Hoje é o dia Hoje é o dia de zoada Pô, meu Muito obrigado a todos Breve mais vídeo aqui Com a nossa amiga Nara Vai ficar aqui a Nara Muito feliz com o presente Quem não fica feliz? Até eu fico feliz com isso, viu? Até eu fico feliz De estar participando De um trabalho desse E estar vendo O presente chegar Que parece que é para mim O tamanho da minha felicidade Que eu fico Parece que esse presente É para mim, viu, Nara? E eu fico muito feliz com isso De estar realmente Fazendo esse vídeo com você E com outros demais, né? Personagens Que a gente passa a torcer Para essas pessoas Que a gente vê essas pessoas Com tanta dificuldade, né? Sem saber para onde O que vai fazer Mas é isso mesmo É verdade E meu, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau, Nara Tchau, nosso amigo seu Kiko E a todos nossos amigos Que nos assistem Que compartilhem os nossos vídeos Se você não é inscrito no canal Que se inscreva Vem estar aqui junto com a gente Obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau